A pergunta, a Lari precisa pintar a borda das telas? Eu recomendo que sim, sim, até para você ter uma proteção ali na lateral da sua tela. A tinta, ela acaba protegendo o material da sua tela. E você pode vender esse quadro sem precisar instalar uma moldura extra, por exemplo. Então, você ter um acabamento de pintura de borda vai facilitar para o cliente, caso ele queira colocar diretamente na parede, quando ele recebe em casa. E fica mais bonitinho, né gente? Fica um acabamento mais legal. Por isso que eu sempre sugiro para os alunos comprem telas que são grampeadas atrás e não na lateral, para ficar a tela bem esticadinha. O grampo ficar só atrás da tela e você conseguir ainda pintar a borda para dar aquele acabamento bem bonito no seu trabalho. Então, eu recomendo pintar a borda assim. Ai, não dá, não consigo, não tem jeito. Instala uma moldura, então, para você poder apresentar isso ou expor isso em algum lugar que vai ficar mais legal. Tá bom?